Olá pessoal, tudo bem? Sua dúvida vira vídeo na área. No vídeo, lipoenzimática tem resultado? Funciona para a gordura localizada? A Maria Pinheiro teria acrescentado sobre essa dúvida uma outra dúvida dela e que eu acho que faz muito sentido e pode sim ser a dúvida de várias outras pessoas aqui do canal. Doutor, parabéns, amo seus ensinamentos. Maria, obrigado. Obrigado pela audiência fiel do canal. Me tira uma dúvida, posso fazer radiofrequência e logo após aplicação de enzimas na mesma sessão? Então, Maria, eu te diria que não. Não de forma tão categórica, não como uma verdade absoluta, mas porque na minha cabeça não faz sentido a luz do conhecimento da mesoterapia em que nós entregaríamos num dado local, seja da face ou do corpo, são princípios da mesoterapia, múltiplas punturas, quer dizer, pequenas doses através de múltiplas punturas, quer seja para alopécia ou alopecia, quer seja para flacidez cutânea, quer seja como tratamentos adjuvantes na acne, na rosácea, quer seja para tratamento no caso do corpo para gordura localizada, para estrias, para celulite, enfim, são múltiplas as aplicações práticas da mesoterapia, mas em quaisquer, em qualquer uma delas, a gente precisa entender que o que rege do ponto de vista farmacológico é essa entrega de uma mescla mesoterápica, né, que vai se fazer valer de categorias específicas, limporredutores, venolinfotônicos, vasodilatadores eutróficos, vitaminas, anestésicos, enfim, é claro que isso vai depender da nossa finalidade de tratamento, mas a gente vai, em resumo, se valer de uma mescla mesoterápica para entregar naquela região facial corporal, pequenas doses através de múltiplas punturas e que tendem a ficar ali e não ganhar tão rápida e enormemente a circulação sanguínea, de modo que essas drogas fossem metabolizadas ou excretadas em tempos muito curtos, muito pelo contrário, a gente quer que essas drogas ajam ao nível dérmico, por isso, da criação da agulha de Lebel, por isso a gente falar à luz do conhecimento da mesoterapia, dos plexos capilares superficiais e profundos da pele e o nível da agulha acontecer ali no caso da intradermoterapia e do subcutâneo, no caso da mesoterapia para gordura localizada, mas que de qualquer forma não pretende ser um tratamento intravenoso, quer dizer, diferentemente de uma glicose lá na veia de um paciente alcoolizado num pronto atendimento, eu não quero uma via farmacológica rápida, eu quero as medicações agindo ali naqueles tecidos, sobre aquelas células, naquele intestício, claro que ao final de tudo elas vão ganhar sim a circulação sanguínea, serem metabolizadas e excretadas, mas a gente quer que esse processo aconteça de maneira muito vagarosa, há textos que inclusive falam sobre a duração da mesoterapia num dado local de tratamento em até 3 a 7 dias, e por isso as sessões de mesoterapia serem minimamente espaçadas por uma semana de intervalo. Por que que então eu não gosto da associação com a radiofrequência? Porque a gente estaria trabalhando num tecido aquecido, quer dizer, você acabou de aplicar sobre aquele local calor por todo o turbilionamento do campo eletromagnético da tua radiofrequência, quer seja ela unipolar, monopolar, bipolar, não importa, o que a gente tem é um aquecimento local, com um indiscutível aumento na taxa metabólica local, não é isso que eu quero, eu quero entregar a mesoterapia num tecido calminho, é como se eu quisesse drogas preguiçoazinhas, agindo devagarzinho num tecido que não está agitadão, porque eu quero a ação dessas drogas por alguns dias e não por pouquíssimas horas, tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido te fazer imaginar aí todo o processo e o porquê da associação com qualquer fonte térmica, com qualquer fonte de entrega de calor, ser, portanto, uma associação não muito bem-vinda quando você pensa em mesoterapia. Para completar essa história, porque muito provavelmente, para você estar me perguntando isso, eu estou inferindo a ideia de gordura localizada ou de celulite, em que você estaria correta em pensar que a gente tem sim uma guerra de muitas batalhas, e claro que pensar numa tecnologia como a radiofrequência, pensar em fármacos como os presentes numa médica mesoterapia, faria em todo sentido na minha cabeça também, mas em dias diferentes, num planejamento terapêutico bastante bem concatenado. Tá certo? Beijo, obrigado pela dúvida, valeu pela audiência. Para você que é novo no canal, eu espero que você curta esse tipo de conteúdo, em que de uma maneira leve a gente se enriqueça em estética corporal e estética facial. Até semana que vem, me juízo com a pele. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.